Major Ulisses, vocês, o senhor que representa aqui as forças policiais são os mantenedores e garantidores, né? Desculpe aqui ter falado equivocadamente. Vocês vão garantir que essa legislação seja efetivamente respeitada. E diante da experiência que o senhor tem, diante do que já foi falado aqui, que presume-se, né? Que não haja essas transgressões pra que a polícia não tenha que agir especificamente nesses atos assim que, vamos dizer, coisas simples, né? Que podem ser resolvidas se o eleitor não se aventurar aí numa seara onde não é permitido, né, Major? Com certeza, Wesley. A polícia militar, nas eleições, ela trabalha como força supletiva, né? Do poder judiciário e do ministério público. Na última eleição, nós tivemos um, tão somente um caso disso, de violação de voto. Foi constatado pela, pela presidente, lá da mesa receptora, né? De imediato, acionou a polícia militar, né? E o cidadão foi encaminhado para a delegação, onde se tomou as providências legais cabíveis. Na eleição passada pra prefeito, né? Em dois mil e vinte, ocorreu tão somente um caso em mineiros, né? Desse tipo de crime. Nós estaremos, além da, da, da questão da proteção dos locais de votação, cada, cada, cada zona eleitoral terá, né, policiais, que o força de lei ficarão a cem metros das zonas eleitorais, mas há a disposição da justiça eleitoral do Ministério Público Eleitoral para cumprir com a legislação eleitoral. com a legislação eleitoral.